Eu gostaria de esclarecer ao Curva Lagoano que os fatos lamentáveis envolvendo o senador Rodrigo Cunha ontem no campo do Asa, em nenhum momento teve minha participação. Os vídeos mostram que eu estava descendo do restaurante quando vi o tumulto e rapidamente tentei conter os ânimos. Na verdade o que ocorreu foi que o senador, ao ser vaiado por um grupo de torcedores, ele reagiu e criou um grande tumulto. Se vocês observarem os vídeos que estão circulando, vocês percebem que no momento eu estava em um restaurante na arquibancada superior. Eu desço e já me deparo com um tumulto e passo ao lado do senador Rodrigo Cunha. Em nenhum momento eu estive à frente de qualquer tumulto, qualquer ameaça. Ao contrário. Eu depois me deparei com Berguinho, filho do Acebilho Leite, ex-atleta do Asa, chorando ao lado da sua esposa, porque o senador foi até o Berguinho e simplesmente desferiu a palavra de baixo calum. Eu jamais fiz qualquer ato que fosse atentatório à integridade física do senador. O que de fato ocorreu, gente, é que o senador criou mais um barra. Está querendo usar esse fato criado por ele para fazer política. Eu espero, sinceramente, que tudo isso seja esclarecido com a verdade e jamais, jamais, em momento algum, eu usei ou da ameaça ou da intimidação com o senador Rodrigo Cunha. Cunha. Tchau. Obrigado.